Vamos falar, vamos falar Se falar, é certo Se for pra terminar Eu sou a reunião Sai, eu sei Joga tudo pra cima Sai do chão Sai, eu sei É saudade E bate no meu coração Secretade Mas não desligue não É saudade E bate no meu coração Preciso dizer que eu te amo Pra você lembrar Oh, 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 oh Chacharaino Yeah Essa é a minha Caju Vai Luquinha Pirei Sai, sai, pirei Eu piro com a minha Daqui a pouco Eu piro com a minha Daqui a pouco Sabore e risco Te guardo Mas pegando E sensação Sai do chão Vai Eu tô querendo um beijo seu Meu bem Não é nada demais Eu sei Quem já não me esqueceu É só o seu É seu E demais de Deus Sai, pirei Só não querendo um beijo seu Meu bem Não é nada demais Eu sei Quem já não me esqueceu É só o seu Pode deixar a minha galera chegar Minha galera Minha, 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 sabia Minha galera, caju Minha galera, caju Tá de baixo Não consigo te esquecer Quero todo dia Ser o seu amor Agora eu sempre sei Seu meu bem Eu sou Especial As coisas Fantasia Nossos amores E de vida Todas as extensões Sai, pirei Eu tô querendo um beijo seu Meu bem Não é nada demais Eu sei Pra não esquecer Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei